Residencial Bosque do Butantan. Quer comprar um apartamento? Três dormitórios com um precinho de dois? Isso é legal, né? E financiamento Caixa Conômica Federal também, viu? E o que é mais legal ainda, final da rua já é o condomínio. Não tem saída, não. É rua sem saída. É uma tranquilidade. Localização. Aqui, pertinho, você vai ter o Shopping Raposo, Shopping Butantan. O acesso é fácil pela Eliseu também, pela Eliseu de Almeida, né? O Shopping, inclusive, Eldorado, tá 15 minutinhos daqui. É Ponte José de Matoso, ali tem USP, tem Instituto Butantan. Tá tudo pra você. Agora, aqui dentro, o que é que eles estão fazendo? Aliás, a obra tá num ritmo bem acelerado e eles vão entregar em fevereiro, tá? Pretendem entregar em fevereiro pra você. Lazer. Piscina, quiosque com churrasqueira, quadra poliesportiva, pista de cooper, bosque com árvores frutíferas aqui dentro também. O apartamento tá lindo, decorado. Vem conhecer. É um três dormitórios com preço de dois, como eu te falei. Ele tem cozinha estilo americano, uma vaga de garagem, vestiário, segurança, porque é um condomínio fechado, né? Então, tem segurança 24 horas. Você vai gostar e é bem residencial a localização aqui, tá? O lugar. Quanto vai sair o apartamento? O valor dele, total, é R$ 56.800. Ou, então, você vai pagar, financiado pela Caixa Econômica Federal, com 297 mensais até a entrega das chaves durante a obra, tá? Então, você daria um sinal de R$ 1.800 e 297 mensais até a entrega das chaves. A documentação já está inclusa, inclusive, aqui nesse preço de R$ 56.800. É tranquilidade. Vem até aqui, faça a sua proposta. O lugar é legal, uma rua sem saída, como eu te falei, uma tranquilidade. O apartamento, três dormitórios. Tá muito bem dividido, você vai gostar com certeza. O endereço aqui, ó, a incorporação, construção e vendas é Coneng, tá? Com a Bartolomeu Bom, número 300, quilômetro 15 da Raposo, Butantã. Telefone pra qualquer dúvida, 3751 8081. Agora é com você, os seus três dormitórios.